Olá alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Patrick e nós vamos começar a nossa vigésima aula do componente curricular de língua portuguesa. E o nosso objeto de conhecimento hoje vai ser ainda sobre textos informativos e também vamos falar sobre textos dramáticos. Existe também o texto dramático, ok? Então, ainda continuando sobre texto informativo, a gente vai fazer a leitura de mais um texto informativo e vamos responder algumas questões também, certo? Questões essas que vão estar lá na plataforma para você acessar e responder. Então, para o entendimento do texto, vamos para a leitura agora. Acompanha comigo aí na tela a leitura desse texto, ok? Mania de plástico é o título do texto. Toneladas de sacos, garrafas, copos, brinquedos e outros lixos estão fazendo mal ao nosso planeta. Ele está em toda parte, sandálias, garrafas, garrafas de refrigerante, escovas, copos, sacolas, computadores, etc. Não dá para pensar a nossa vida sem o plástico. Desde que os pesquisadores descobriram que era possível criar esse material a partir de elementos do petróleo em 1862, as indústrias passaram a usá-lo cada vez mais. É claro que isso trouxe progresso, conforto e melhorias para todos nós. Acredito que o plástico é hoje um dos maiores vilões da vida moderno. Quando não é reciclado, ele detona a natureza e polui cidades. As peças de plástico boiando no mar podem causar a morte de mais de 100 mil animais marinhos, golfinhos, baleias e tartarugas e um milhão de aves por ano. As sacolas de plástico podem levar 200 anos para se decompor. Quando são largadas nas ruas, entopem bueiros e provocam enchentes. Evite comprar produtos que usem plástico demais nas embalagens. Então, o texto está falando do que? Da mania de plástico, né? Depois que criaram o tal do plástico, lá em 1862, hoje quase tudo tem que ser feito de plástico e praticamente a humanidade não sabe mais viver sem o plástico. Só que esse produto que foi criado para facilitar a nossa vida, ele, de acordo com que você descarta ele, com a forma que você descarta ele, ele está prejudicando a natureza. Por quê? Porque uma sacolinha de plástico, aquela sacolinha do mercado, quando você vai no mercado fazer compra, quando você vai na padaria comprar pão, que eles colocam o pão lá dentro daquela sacolinha, aquela sacolinha, ela leva 200 anos para ela desaparecer da natureza. 200 anos. E aí, hoje, muitos plásticos, tampinha de garrafa, sacola, canudinho e agora até mesmo essas máscaras que a gente está usando aí, nessa pandemia que a gente está vivendo aí há vários meses já e não sabemos quando vai acabar, até mesmo as máscaras estão parando lá dentro dos rios, dos mares e isso faz com que muitos animais marinhos e muitas aves morram. Porque o animal, ele não sabe diferenciar um objeto que ele vê, se aquele objeto é um alimento ou não. Ele simplesmente, no instinto dele ali, na fome que ele está, ele vai ali e engole. Engole a tampinha de garrafa, engole a sacola, engole o canudinho, engole a máscara e aquilo ali é plástico, não é comida. E aquilo ali vai enchendo o estômago dele e o animal vai ficando doente até morrer. Então, hoje, milhares de animais no mar estão morrendo porque estão engolindo plástico e aves também. Então, o plástico, ele veio para nos ajudar? Veio. Mas, se for jogado de qualquer maneira, vai parar no rio, no lago, na represa, no mar e os animais que ali estão vão engolir ele, pensando que é um alimento e vão morrer. Isso aí é uma coisa natural, não é? Então, nós temos que ter todo o cuidado na hora de descartar qualquer produto feito de plástico. Lixo é na lixeira? Da lixeira, o coletor de lixo vem ali, não é? O caminhão do lixo vem e leva para o aterro sanitário. Então, tudo tem que ser colocado na forma correta, descartado da forma correta para não prejudicar os demais seres que vivem aí no nosso planeta, não é verdade? Porque, assim, o planeta Terra não é só nosso do ser humano, é de todos os seres que estão aí vivendo, ok? Então, vamos lá. Vamos agora responder as próximas questões baseadas nesse texto, mania de plástico. E aí a questão 6 fala o seguinte, no texto informativo, mania de plástico, um dos maiores vilões da vida moderna é quem é o maior vilão, um dos maiores vilões da vida moderna, de acordo com esse texto que a gente leu agora? Primeiro, é o planeta? O nosso planeta é o maior vilão dessa vida moderna que nós temos agora? Segundo, B, são as cidades, as cidades, de acordo com esse texto, são o grande vilão da história que está atrapalhando a nossa vida hoje? Letra C, são os golfinhos que estão lá dentro do mar, vivendo a vidinha deles lá? Eles são os vilões dessa história? Ou letra D, o plástico? O plástico é um dos grandes vilões hoje da nossa vida na natureza. E aí você, lendo o texto lá, que a gente leu agora, o mania de plástico, você vai conseguir responder a questão 6. Vamos para a questão 7? Nesse texto, no trecho, golfinhos, baleias e tartarugas, os parênteses foram utilizados para quê? Parênteses, você sabe o que é parênteses, não é? Então, você vê que as palavras golfinhos, baleias e tartarugas, elas estão entre parênteses. Então, para que esses parênteses servem? Letra A, acrescentar uma informação, B, expressar uma opinião, a opinião de alguém, ou até mesmo do narrador, C, indicar uma fala, a fala de alguém, ou D, sugerir uma reflexão, para você parar, para pensar ali. Por que esses nomes vieram aí entre parênteses? Por que geralmente as pessoas colocam algumas palavras entre parênteses? Aí você vai ler uma dessas opções e analisar e fazer e responder aí, ok? Número 8. Nesse texto, no trecho, lá no trecho, as indústrias passaram a usá-la cada vez mais, a usá-lo cada vez mais. O termo destacado refere-se ao quê? O que as indústrias passaram a usar cada vez mais? Letra A, as indústrias, as próprias indústrias? Letra B, passaram a usar mais o lixo? Letra C, passaram a usar o petróleo? Ou letra D, passaram a usar mais o plástico? Então, o termo destacado, as indústrias passaram a usá-lo cada vez mais. Ele está se referindo a quê? A, indústria? B, lixo? C, petróleo? Ou D, plástico? Aí você, em casa, vai responder a número 8. Ok? Vamos agora falar um pouquinho sobre o texto dramático. Acompanha comigo aí na tela sobre texto dramático. Vamos entender. O texto dramático é normalmente escrito para ser representado. A representação do texto dá origem a um espetáculo, a que se chama teatro. No texto dramático podemos encontrar ação, que são os acontecimentos vividos pelas personagens, tempo, que é o momento em que decorre a ação, personagens, que são as entidades que se envolvem na ação, não existe um narrador, porque através do diálogo das personagens avança a ação, espaço, lugar ou lugares onde se desenvolve a ação. Finalidades. A finalidade do texto dramático é a representação dos seus conteúdos na presença do público. Ok? Então a gente leu aí sobre textos dramáticos. Certo? Aí a gente viu que o texto dramático tem ação, tem tempo, personagens, espaço e tem a sua finalidade. Certo? Vamos entender agora as características do texto dramático. Ok? Existem três tipos de textos dramáticos. Existe o monólogo, o diálogo e o apartes. Vamos entender sobre o monólogo? O monólogo é o seguinte, é quando tem uma personagem falando consigo mesma. Ele expõe perante o público os seus pensamentos e os seus sentimentos. Então existe sim texto dramático, colocado lá para o teatro, onde só vai ter um personagem, só vai ter uma pessoa lá no palco interpretando. E quando é só uma pessoa, aí se chama monólogo. Então aquele personagem ali, interpretado por aquele ator ou aquela atriz, ele vai falar tudo ali, o que tem que ser falado com ele mesmo, e ali ele vai falar o que ele está pensando e o que ele está sentindo. Certo? Aí nós temos o diálogo, o texto dramático em forma de diálogo, onde existem as falas entre duas ou mais personagens, que é o que a gente costuma ver, uma novela, um filme, tudo aquilo ali é um texto dramático, ok? Que tem ali dois ou mais personagens. E nós temos também apartes, que é onde existe o seguinte, onde tem os comentários de uma personagem para o público, pressupondo que não são ouvidos pelas outras personagens. Então nós temos esses três tipos de texto dramático. O monólogo, o diálogo e o apartes. E aí nós temos a estrutura do texto dramático. Acompanha comigo a leitura aí, ó. Os textos dramáticos são subdivididos em atos e cenas e apresentam o nome da personagem que dialoga antes da sua fala. Marcando assim a sua entrada em cena. As cenas são marcadas pela entrada ou saída de personagens. Os atos indicam mudança de cenário, ok? Então assim, o texto dramático, para a gente encerrar essa aula, encerrar esse assunto, o texto dramático é aquele texto propriamente escrito ali para o teatro, para a novela, para o filme, ok? Então eu creio que alguns de vocês já tenham ido a algum teatro, ter assistido a alguma peça. Se não foram ainda a um teatro, de repente se você acessar lá no YouTube, você vai ver algumas cenas de teatro gravadas e aí vocês vão poder assistir. Coloquem lá. Cena de teatro monólogo. Aí você vai ver o exemplo lá de um monólogo. Ou então uma cena de teatro normal. Você vai conseguir ver, assistir lá. E quando a gente puder voltar aos teatros, aí você chama seu papai, sua mamãe, para ir assistir uma peça de teatro e ver como é bacana e ver que tudo aquilo ali, que aqueles atores estão falando ali, foi antes escrito, foi antes criado por um autor ou uma autora. E aquilo ali se chama um texto dramático, ok? Então essa nossa aula se encerra agora. E não se esqueçam da rotina de estudos que nós já estamos aí, não é? A todo vapor, estudando, assistindo as aulas todos os dias no canal 5.2. Se você perdeu a aula no canal, você vai lá na plataforma Palmas Homeschool, lá pelo YouTube, você consegue assistir todas as aulas gravadas de todos os componentes curriculares, ok? Um grande abraço e até a próxima aula.